Fala galera, beleza? Eu sou o L Games BR e agora vou falar um pouquinho do nosso primeiro campeonato de Runeterra aqui do canal. A nossa Copa Yeti de Runeterra que acontecerá no próximo domingo, dia 5 de julho, às 14h. Só para deixar você um pouco a passe no campeonato, o campeonato vai ser exclusivo para membros tanto da Twitch quanto do YouTube. Se você for membro do YouTube ou sub lá na Twitch, você já tem vaga garantida para o nosso campeonato que terá como premiação um gift card de R$100 para o primeiro lugar e um gift card de R$50 para o segundo lugar. Então caso queira participar é só virar membro do YouTube ou sub lá na Twitch e aí entra em contato comigo, faz a inscrição e domingo é nóis, tamo junto. Só que aqui hoje eu quero falar um pouquinho como funcionará as regras do campeonato, né? Mesmo que você não for participar, mas se tiver interesse de assistir, é sempre legal saber como será as regras. Então pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as regras do campeonato. Bem, os confrontos vão ser disputados em um MD3, ou seja, se eram 3 jogos, o primeiro que conseguir 2 vitórias avança. Obviamente se você ganhar os 2 primeiros jogos, você já está classificado para a próxima fase. Outra coisa, não haverá bans nos decks, ou seja, você vai poder utilizar qualquer deck. Por que não vai ter bans, LGames? Porque é o seguinte, muita gente está começando agora, às vezes tem poucos decks e tal, então se tivesse um ban, poderia ser que banesse o principal deck do cara e aí ia tirar qualquer chance dele ganhar alguma partida e tal. Então a gente decidiu que nosso primeiro campeonato não vai ter bans. Lembrando que a gente vai fazer campeonatos mensais e esse é apenas o primeiro. Mais pra frente eu vou explicar como é que vai funcionar a escolha dos decks na MD3. Apesar de você poder escolher qualquer deck e não haver bans, vai ter umas certas regras na hora de você formar seus decks. No dia do torneio, galera, caso seu oponente não apareça, você vencerá por WO. Aí a gente vai dar um tempo de 15 minutos e tal, se o cara demorar muito não aparecer, porque a gente sabe que infelizmente imprevistos acontecem, sei lá, caiu a internet do cara. Por algum motivo ele não pôde comparecer no domingo, então aí vai ser dado o WO e você vai ganhar sem precisar jogar, né? Agora vamos explicar um pouquinho como vai ser a formulação dos decks. Eu falei que não vai haver bans, porém você não pode sair fazendo qualquer tipo de deck e eu vou mostrar porquê. A nossa regra nos diz que não será permitido mais de um deck com a mesma região. Veja os exemplos abaixo. O que é que pode? Sei lá, Ilha das Sombras e Freljord. Ah, meti um deck louco de Endure. Tá aqui, ó. Pode fazer seu Endure. Ah, eu quero meter um deck de Anívia Brown, vai. Mete aqui um Ilha das Sombras com Anívia Brown e tal. Pode, tranquilo. Ah, eu só quero fazer um deck com uma região só. Liberado, mano. Mete aquele Midrange Bunnyman boladão de Demacia. Tá liberado aí. Ah, eu quero fazer um Heimer Karma aí. Faz aqui um Heimer Karma, cara. Tranquilo, tranquilo. O que é que não pode? É o, sei lá, meter aquele deck de Tormento com Darius, Elise ou só Darius. E aí depois eu querer meter um Endure. Olha o que acontece. Tô repetindo a região Ilha das Sombras. Então isso aqui não pode ocorrer, galera. Se você fez um deck já com Ilha das Sombras, o seu segundo deck não pode ter Ilha das Sombras. Se eu fiz um deck com Nox, o seu segundo deck também não pode ter Nox, beleza? Então, criou um deck com duas regiões, os outros decks que você criar não podem repetir essas regiões que você já usou no primeiro. Por exemplo aqui, montei um deck desse jeito. O meu segundo não pode ser esse aqui porque eu tô repetindo região Ilha das Sombras. Então você não vai poder fazer isso. O terceiro deck aqui, se o cara quiser criar três decks, tá repetindo Nox, então não vai poder fazer decks desse tipo. A gente vai ver posteriormente que com dois decks você consegue jogar o campeonato todo. Porém, a gente recomenda que você crie três decks, obviamente, com as regiões diferentes. Continuando nas regras, vai funcionar da seguinte forma. Em caso de vitória, não será permitido repetir o deck. Ou seja, você precisa vencer com dois decks diferentes para avançar de fase. O que é que acontece? Mano, eu peguei um Burny Agro lá, ganhei a primeira partida. Aí digamos que eu pudesse jogar com o mesmo deck quantas vezes eu quisesse. Aí ia jogar de novo com o Burny Agro, ganhava a segunda e tal. Ia pro outro Md3 e ia sair passando de fase jogando com um deck só. E isso a gente não quer. A gente quer que pelo menos você vença com dois decks diferentes para mostrar que realmente você merecia avançar de fase. Então é o seguinte, voltando aqui só para o exemplo. Joguei com esse primeiro deck aqui, Ilha das Sombras e Friu Jordi. Ganhei? Beleza. A próxima partida eu não posso usar de novo Ilha das Sombras e Friu Jordi. Então eu vou ter que usar meu outro deck. Ah, vou de Midrange e Bunnerman. Ganhou? Passou de fase. Perdeu? O que é que acontece? Eu vou poder repetir o deck de novo, já que eu perdi. Só que sei lá, perdi com o Midrange e Bunnerman e eu tô achando que esse deck não vai dar mais certo. Eu posso pegar um terceiro sem problema nenhum. Ah, vou pegar um Rei Mecama. Pode? Posso sim, que vai mudar completamente a região dos decks que você jogou anteriormente. Beleza? Só para continuar e reforçar o que eu já disse anteriormente, para participar do torneio você precisa de pelo menos dois decks. Mas recomendamos preparar três decks para o torneio, com regiões diferentes. Lembrando como foi falado anteriormente. E obviamente aqui, em caso de derrota, você poderá repetir o deck perdedor sem nenhum problema. O André mandou essa foto para mim no grupo do WhatsApp. O grupo VIP lá dos membros. E essa foto, ela representa exatamente o que eu tô querendo falar. Olha só o que acontece. Ganhou a primeira parte da MD3 usando o Nox e o Ilha das Sombras? Beleza. Só que você não vai poder repetir o mesmo deck até a próxima MD3. Ou seja, tô na MD3, ganhei com o Nox e o Ilha das Sombras. Durante a mesma MD3, eu não posso usar esse deck aqui de novo. Aí, quando eu avançar de fase, aí tá tudo liberado de novo e vou poder voltar a usar esse deck. Agora, outra coisa que é uma dúvida que muita gente fala. Eu joguei de Heimer Control aqui, Heimer V, e aí eu perdi. Eu posso usar o deck de novo? Pode. Ou seja, Heimer Control eu posso usar de novo. Só que eu posso utilizar outro deck com as mesmas regiões do deck que eu perdi? Aí não pode. Por exemplo, joguei com Heimer V, perdi, então eu não posso jogar com Karma e Z, mano. Eu não posso jogar porque eles são regiões iguais. Beleza? Deu pra entender? Resumindo aqui, ganhei com o deck, não posso jogar mais com ele de novo durante a mesma MD3. Perdi com o deck, posso repetir o mesmo deck, beleza? Não posso colocar outro deck com as mesmas regiões. E aqui sobre as prints de um resultado pra gente ir atualizando a classificação. Obviamente não vai dar pra transmitir todos os jogos. Enquanto eu estiver fazendo a transmissão de um jogo, vocês vão estar jogando os outros simultaneamente. E aí vocês vão mandar a print do resultado pra gente ir atualizando a classificação. No nosso Discord do canal, que vai estar na descrição desse vídeo, vai ter uma aba lá campeonato e vai ter uma parada lá resultados que vocês devem mandar as prints do resultado, beleza? Mas pra quem tá no grupo VIP, vocês podem mandar essa print lá no grupo do WhatsApp também pra facilitar pra galera que tá jogando pelo celular. Eu acho que é mais tranquilo compartilhar a foto pelo WhatsApp do próprio celular. Então é isso. Acabou a primeira partida, já tira o print daquele 1x0. Acabou a segunda, sei lá, perdi, tá 1x1. Tira o print de novo. E aí acabou a terceira, tenta tirar o print de novo. Obviamente se você tá jogando, independente de você ter perdido ou ter vencido, espera um tempinho pro colega tirar o print, ou até você mesmo tirar o print e mandar, mesmo que seja da sua derrota. Só pra ficar mais fácil na hora de organizar o campeonato, pra não ter aquele tipo de coisa. Ah, o cara saiu e nem deu tempo de tirar foto, beleza? Aí vocês já vão tirando foto antes pra mandar o resultado que fica mais fácil de atualizar a classificação. Isso aqui é uma coisa muito importante pra transmissão. Infelizmente o jogo ainda não tem o modo espectador. Então eu só vou conseguir transmitir aqueles jogos da pessoa que compartilhar a tela comigo. Então como é que vai ser? A galera que joga pelo computador vai tá no Discord, obviamente. E aí, quando começar a partida, você vai aqui e coloca em compartilhar a tela. Obviamente você vai fazer isso antes de começar a partida. Você entra lá na parte transmitir, que vai ter uma aba lá do campeonato. Entra lá, começa a compartilhar a sua tela. Eu simplesmente vou ver a sua tela e a partir dela eu vou conseguir transmitir o jogo, beleza? E aí galera, como a gente vai ter torneios mensais, a gente vai fazer uns torneios especiais no decorrer do tempo. A gente vai criar um ranking que todo mundo que participar do torneio vai ganhar 10 pontos só por participação. E aí cada vitória dentro do torneio vai valer mais 10 pontos e cada derrota vai valer menos 5. Ou seja, você vai perder menos 5 pontos. E aí a gente vai fazer um ranking geral e tal. O campeão do torneio vai ganhar 20 pontos extras e o vice-campeão vai ganhar 15 pontos extras. Aí no final de vários campeonatos, assim, a gente vai pegar o ranking geral, vai pegar, sei lá, os 8 melhores e vai fazer uma coisa especial que a gente vai discutir no decorrer do tempo. Tranquilo? E aí pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o torneio, deixa aí nos comentários do vídeo. Fala com a gente lá no grupo VIP do WhatsApp. Se você está interessado em participar do campeonato, é só virar membro do canal do YouTube ou sub lá na Twitch. Vai ajudar no crescimento do canal e vai apoiar para que a gente consiga trazer mais torneios para vocês. Tranquilo? O vídeo é esse. Muito obrigado por assistir. Valeu, aquele abraço. E domingo, às 14 horas, não percam o nosso primeiro campeonato, a Copa Yeti de Runeterra. Beleza? Valeu? Falou! Música Música Legenda Adriana Zanotto